Estamos em missão, estamos com a Igreja Móvel, Capela Móvel, hoje em missão aqui em São Lourenço, na Praça do Cemitério. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse, hoje em missão aqui na frente do cemitério, rezando aí juntamente para as almas, juntamente com você para as almas, a hora média aqui na Praça do Cemitério. Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica, hoje, como eu disse, em missão. Capela Móvel, a gente chama de Capela Móvel. Quase que apareceu o Capela Móvel aqui, mas está ali o nosso ninho branquinho aí, que está nos acompanhando em todas essas missões e evangelização. Vamos começar então as orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundir, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração das três Avemarias. Pedindo a Nossa Senhora a graça de não cairmos em pecado mortal e que ela nos assista da hora da nossa morte do nosso julgamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei-me a casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus, como meu diretor espiritual. Orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração a sagrada face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo, ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam O Pai nosso das almas do purgatório Pai nosso que estás no céu Eu vou-lhe peço, ó Pai eterno Que perdoeis as almas do purgatório Por não vos terem amado nem rendido toda honra Que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai Que só por pura graça as adotastes como filhas E elas, no entanto, por causa de seus pecados Vos expulsaram de seu coração Onde desejáveis sempre habitar Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço todo amor e toda veneração Que o vosso Filho feito homem vos testemunhou Ao longo de toda a sua vida terrestre E eu vos ofereço todas as ações de penitência E de satisfação Pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens Santificado seja o vosso nome Eu vos suplico, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem honrado dignamente o vosso santo nome Por terem-no pronunciado frequentemente em vão E terem se tornado pela sua vida de pecado Indignas do nome de cristão Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço toda a honra Que o vosso Filho bem-amado Rendeu ao vosso nome Por suas palavras e obras Ao longo de toda a sua vida terrestre Venha a nós o vosso reino Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem sempre procurado Nem desejado o vosso reino Com bastante zelo Este reino que é o único lugar Onde reina o verdadeiro repouso E a eterna paz Em reparação desta indiferença Em praticar o bem Eu vos ofereço o santíssimo desejo Com o qual o vosso Filho desejou Que também elas fossem as herdeiras do seu reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Eu vos rogo, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem submetido a sua vontade própria à vossa Nem terem procurado fazer a vossa vontade Acima de todas as coisas Em reparação dessa desobediência Eu vos ofereço a perfeita conformidade Do coração pleno de amor Do vosso divino Filho Com a vossa santa vontade E a submissão que vos testemunhou Obedecendo-vos até a morte de cruz O pão nosso de cada dia nos dai hoje Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem recebido a sagrada comunhão Com bastante desejo Por terem na frequentemente recebido Sem recolhimento e sem amor Até mesmo indignamente E ainda terem negligenciado em recebê-la Em reparação de todos esses pecados Eu vos ofereço a iminente santidade E o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo Assim como o ardente amor com que Ele nos fez Este incomparável dom Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por terem se tornado culpadas Sucumbindo aos pecados mortais E por não terem querido nem amar Nem perdoar a seus inimigos Em reparação desses pecados Eu vos ofereço a oração cheia de amor Que na cruz o vosso divino Filho Vos dirigiu em favor de seus inimigos Não nos deixeis cair em tentação Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem frequentemente resistido Às tentações e às paixões E seguido o inimigo de todo o bem E de terem se abandonado Às concupiscências da carne Em reparação de todos esses pecados Em suas múltiplas formas Dos quais se tornaram culpadas Eu vos ofereço a gloriosa vitória Que nosso Senhor Jesus Cristo Obteve sobre o mundo Assim como a sua santíssima vida Seu trabalho e suas penas Seu sofrimento e morte crudelíssima Mas livrai-nos do mal E de todos os castigos Em virtude dos méritos De vosso Filho bem amado E conduzi-nos Assim como as almas do purgatório Ao vosso reino de glória Que sois vós mesmo Amém Agora então Como estamos diante do cemitério De São Lourenço Rezemos um Pai Nosso Uma Ave Maria e uma Glória Na intenção das almas do purgatório Que concede então Ao alma do purgatório Uma indulgência parcial Toda vez que a gente vem Até o cemitério Pode ser uma vez por dia E você reza então Pelas almas E também Depois pela intenção Do Santo Padre São Bento XVI Então começando Ave Maria Pai Nosso e Glória Pelas almas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Nosso Que estáis no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Agora no instante De silêncio Faça o oferecimento Da indulgência A que alma Do purgatório Você quer oferecer A minha parte Ofereço As almas Abandonadas Que estão no purgatório Colocam nas mãos De Nossa Senhora Ela leva então As mãos de Jesus Ela sabe Quem está precisando mais Nesse momento Agora nós Rezamos então Nas intenções Do Santo Padre São Bento XVI Pai nosso Que estáis no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Lembrando Lembrando Que indulgência plenária É uma só por dia Mas indulgência parcial Você pode receber Várias por dia Oferecendo aí A quem você quiser Ou a você mesmo Ou para uma alma Ou para as almas Do purgatório Oração de Santa Gema Galgane a Jesus Eis-me aos vossos Santíssimos pés Ó Jesus Para manifestar-vos Para manifestar-vos A cada momento O meu reconhecimento E a minha gratidão Por tantos e contínuos Favores Que me tens desfeito E que ainda Quereis dar-me Quantas vezes Vos invoquei Ó Jesus E sempre me atendestes Recorri muitas vezes A vós E me consolastes Como posso corresponder-vos Ó Jesus Agradeço-vos Mas peço-vos Mais uma graça Ó meu Deus Se for do vosso agrado Peço as graças Que você precisa do Senhor Com muita fé Muita confiança em Jesus E a minha gratidão E a minha gratidão Se não fosses onipotente Não vos faria esse pedido Ó Jesus Tende piedade de mim Faça-se em tudo A vossa santíssima vontade Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria A Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Então agora vamos Para a hora média Para as orações Da hora média Lá na página 298 Vinde a Deus Em meu auxílio Socorrei-me Sem demora Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Ó Deus Dos teus soldados Troféu, palma e coroa Daqueles que hoje Os louvam Os crimes Vis perdoa O que hoje Celebramos O mundo desprezou Calcando as honrarias Ao céu feliz chegou Viriu a morte Afronta A graça O acompanha Por te derrama O sangue E os bens eternos Ganha Humilde Suplicamos Pedimos-te Senhor Do mártir No triunfo Perdoa O pecador Glória e louvor Ao Pai E ao Filho Seu também E ao Espírito Paráclito Eternamente Amém O justo Florescerá Como a palmeira Crescerá Como o cedo Do Líbano Antífona Louvai ao Senhor Todas as nações Salmo 116 Aleluia Louvai ao Senhor Todas as nações Louvai-o Todos os povos Porque a sua misericórdia Foi confirmada Sobre nós E a verdade do Senhor Persiste eternamente Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Louvai ao Senhor Todas as nações Meus irmãos E minhas irmãs É preciso louvar a Deus Todos os dias E que bom Se os países Todos louvassem a Deus Se o nosso país Todo louvasse a Deus As coisas seriam Muito diferentes Infelizmente Como não louvam a Deus Como se esquecem de Deus Abandonam o Senhor Nosso Deus Nosso Criador Esquecem de ir A Igreja Esquecem de praticar A fé Esquecem das Sagradas Escrituras Meus irmãos A situação está Como você está vendo E está cada vez pior Isso mostra exatamente As profecias acontecendo Do fim dos tempos É exatamente O grande sinal O Evangelho Conhecido no mundo inteiro E no entanto Pouquíssimo praticado É isso que mostra Que os tempos Estão acabando O anticristo Já está no mundo E logo mais Tomará então O poder E nós sabemos O que vem depois disso Vem aí a grande tribulação Depois vem a besta Que será apresentada Pelo anticristo Querendo então Que se adore a besta O anticristo Vai inclusive Obrigar os que não quiserem Aí vem a marca da besta Segundo nos conta O livro do Apocalipse Não poderemos nem comprar E nem vender Aqueles que não tiverem A marca da besta Mas o Senhor Não vai assistir Tudo isso em silêncio Não Porque logo depois disso Vem os três dias de escuridão A ira do Senhor Caindo sobre a terra Onde três quartos Da população mundial Serão dizimados Levados para o inferno E apenas um quarto Vai sobrar A profecia então Do nosso Senhor Jesus Cristo A São Padre Pio E depois disso Meus irmãos Então aí sim Volta Jesus Primeiro é o anticristo O Jesus é só no final E aí então O juízo final De todos Serão separados Aqueles que realmente Foram bons Do lado direito de Jesus E ele dirá Vinde benditos De meu Pai E os que foram Maus e infiéis Ficarão do lado esquerdo E o Senhor dirá Afastem-se de mim Malditos Porque não quiseram Seguir as leis Da Bíblia Não quiseram Seguir a lei de Deus Não quiseram Seguir o Evangelho E tudo isso Meus irmãos Já está começando a acontecer Você vê como a situação Está ficando cada vez pior No mundo inteiro Isso não é só o Brasil Não É no mundo inteiro Inclusive com a religião Sendo perseguida A Santa Igreja Sendo perseguida Terrivelmente Pessoa já não pode Em muitos países Por aí Usar uma cruz No peito Porque vai presa Na França é assim Vai preso Se tiver uma estampa De Nossa Senhora Se tiver uma cruz No peito É cadeia Tem que pagar multa Para sair A perseguição Igreja é imensa E está chegando aqui também Mais um pouco de tempo E vocês verão O que vai acontecer Aqui no Brasil Também conosco Que somos cristãos Verdadeiros Então meus irmãos E minhas irmãs Rezemos pela conversão Dos pecadores E a conversão Dos pecadores Vai apressando A volta do Senhor Nós sabemos Que o Senhor Está às portas E não vai esperar Mais ninguém Nossa parte É pregar Nossa parte É avisar Nossa parte É conscientizar As pessoas E rezar Rezar muito Fazer jejuns e penitências Pela conversão Dos pecadores Pela nossa Também Porque como eu sempre digo Ninguém está garantido No céu Não Nós precisamos É fazer a nossa parte Nos convertermos Diante de nosso Senhor Antes que sobe também Para nós A condenação eterna Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Leitura do livro Dos provérbios Capítulo 21 Versículo 31 O cavalo Prepara-se Para o dia Da batalha Mas o Senhor É o que dá A vitória Palavra do Senhor Graças a Deus Meus irmãos Esse versículo Quer dizer Muito simplesmente O seguinte Sem Deus Nada é feito Sem Deus Não há vitória Sem Deus A pessoa Pode ter carros Cavalos Dinheiro Pode ter O que ela quiser Pessoas que trabalham Para ela Exércitos na mão Não adianta nada Sem Deus A pessoa vai perder Isso não tem o que fazer Os grandes reis do mundo Durante a história Da humanidade Já perderam Com um poderio Militar e bélico Maravilhoso Mas não tinham Deus O povo hebreu Tinha Deus E ia lá e ganhava Porque o Senhor Batalhava justamente Por eles Então meus irmãos E minhas irmãs A nossa vida É assim também Vitória na nossa vida Só quando temos Deus abençoando Caso contrário Trabalhamos inutilmente Trabalhamos e trabalhamos A troca de nada Inutilmente É como simplesmente O vento que passa E não constrói nada É isso Nós precisamos Ter Deus no coração Pedir sempre a bênção De Deus Para tudo Que nós estamos fazendo Todos os projetos Todos os nossos negócios Tudo que a gente Vai fazer Inclusive para a nossa salvação Sem Deus Nós não somos nada E não conseguimos nada Porém com Deus Nós conseguimos tudo Nós conseguimos realizar Nossos projetos de vida Conseguimos aquilo Que nós realmente Precisamos verdadeiramente Para a nossa vida E também conseguimos A salvação Sem Deus Nada feito Com Deus Nós temos tudo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Oração final Ó Senhor Dá-nos força Para terminar este dia Cumprindo nossas tarefas Na vossa amizade E sob a proteção Da Virgem Maria Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus Muito obrigado Por estarem conosco Estamos terminando Então a oração Da hora média Dez para as três Estamos de volta Com o Terço da Misericórdia Com vocês Hoje aqui na frente Desse cemitério bonito Aqui de São Lourenço Em Minas Gerais E aí estaremos As dez para as três De volta com vocês Não sei em que ponto Da cidade Já teremos conseguido Retornar lá A capela Mas teremos Dez para as três Ao vivo O Terço da Misericórdia Obrigado por estarem conosco Boa e santa tarde A todos vocês Deus nos abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazer resplandecer A vossa face Sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor